Oi amigos e megas, aqui é a Bia Herreiro Primeira vez que eu falo isso com 17 anos, gente, podem aplaudir Gente, eu não gravei a minha reação da virada porque tá lá no TikTok e tá lá no meu Insta Então se você não me segue no TikTok, vai lá, que é arroba Bia Herreiro E se você não me segue no Insta, é arroba Bia Herreiro Underline Já vê lá o vídeo da virada E é isso, hoje eu vou mostrar como que vai ser meu dia de 17 anos de quarentena pra vocês Espero que vocês gostem, se vocês querem ver já deixa o like, se inscreve no canal, comenta e curta pra seus amigos E eu tô quase cantando Happy Lord e é isso, bora lá Fiz uma pipoca Fiz uma popcorn Agora eu tô fazendo meu popcorn E eu vou assistir meu show favorito E sim Eu sei, gente, sou muito gringa Muito... Enfim, vou botar o sol na pipoca Bom, gente, agora eu vou trocar de roupa porque eu tô de roupa normal, né Já são acho que 3 da manhã, se eu não me engano Eu tava vendendo aqui, olha isso, gente Eu tô cheia de bolinha aqui, tudo vermelha Tô cheia de bolinha de alergia Vou trocar de roupa agora, vou passar um remédio no meu rosto E é isso Bom dia, gente Eu acordando com 17 anos E pra quem pergunta, né, como que eu tô me sentindo Eu tô me sentindo exatamente igual ontem Só que mais velha O Paulo tá aqui Parabéns Obrigada E olha quem veio aqui já Eu de novo Tô brincando Bom, a gente acabou de almoçar Porque eu acordei bem tarde hoje, né E, gente Nem eu sei o que eu vou fazer hoje, né Eu sei que a gente vai jantar um japa Porque eu amo japa A gente vai jantar um japa Vai ser muito legal E vamos acompanhar esse dia ao longo desse dia Bom, produzida pra ficar em casa, né Coloquei até uma roupa Depois eu mostro meu lookinho pra vocês E, ó, gente A maquiagem, eu adorei Tá bem... Ó O olho bem esfumado Se vocês quiserem que eu ensine essa maquiagem Deixem aí nos comentários Deixem o like Que é muito facinho, né, amor Yes Eu acho que foi rapidinho pra você fazer Então E... É Tá, já troquei de roupa Porque eu sou bipolar E porque você gravou um vídeo Ah, é, gente Gente, vai lá no Tik Tok Não, mas eu já tinha enjoado daquela outra roupa também Olô Ó A Bê vai pra festa Ela tem que ir com uma maleta Que 10, 10 minutos troca E a gente tava enchendo uma bexiga Que ela custou 10 reais E ela tá no meu armário Há 5 olhos Hum, o que que foi isso? É que eu enchi, ó Vamos fazer um campeonato de quem enche mais rápido sem a mão? Vai Ganhei Mas a minha... Mas eu tô parecendo uma berinjela Bexigação Eu só quero o que? Dourado? Não, é transparente Ah, tá Que dá pra 10 anos aí nosso negócio Bum Vamos lá, né, menino? Eu acho que ela ficou Estamos arrumando aqui, ó Onde vai ser o nosso jantar Uhul Me mostra When you're spending every day I'm your own Here we go Ó, gente Colocamos aqui um parabéns Entendeu? Parabéns! Ó Uhul E aqui vai ser onde a gente vai jantar O nosso japinha Que quando eu chegar eu mostro pra vocês E vou mostrar a mesa de doces Ó, gente Olha que lindo Vou mostrar pra vocês Ó, aqui tem aquela pipoca que a minha avó fez Que tá uma delícia Chocolate Ó Chama choconinho É de chocolate com leitinho Então tá uma delícia Aí esses brigadeiros do Márcio Poel Vou colocar o Insta dele aí Sério, se você for fazer festa na sua casa E tudo mais, gente Eu sempre falo Comemorem essa data É... Eu indico Eu indico muito, ó Esse kit que vem alguns brigadeiros O suficiente pra quantidade de pessoas que tem na sua casa Então Olha que delícia Esse daqui é o tradicional que eu amo E esse é de creme brûlée Que é uma delícia Ele tem mais de 25 tipos de brigadeiro Então Sério Vale muito a pena Ele mandou até uma cartinha O bolo é dele também Olha que lindo Vem nessa caixinha Maravilhosa E ó Olha que lindo Olha que delícia, gente Sabe um cheiro Delicioso Que não vai dar hora de comer Doida E a Bia Estava jogando forte Acabou de morrer Não morri em nada É ilusão da cabeça de vocês, gente Porque eu não morri, não Eu só não matei ela Porque eu tô sem óculos Essa bola E a Bia segue ali o jogo Lá, 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 lá Pesas com labirinti Nossa, o Martão morreu É porque é ruim de ficar Olha Olha o truque Você cai em cima da árvore E vê se tem alguém Agora você pula e paga de vida Mano, se ela morrer Você ia rir pra caraca Não, vai vir um kit Cadê o kit? Quer que eu fale Onde está o kit? É De novo Gente, mas sabe esses cogumelinhos? Pega eles É um tutorial de... Hã? De jeito Ah, não, ele vai me matar Vamos arrumar as coisas Gente, olha o que a minha outra avó fez pra mim Brownie de M&M's Que eu amo Aliás, tem receita lá no feed No feed não No destaques do Insta Que é arroba birreiro Corre lá ver E a gente vai arrumar agora tudo lá na mesa Pra, né, todo mundo comer E a gente jantar feliz E pode ser no meu perfil É isso Parabéns Parabéns Obrigada Bela Obrigada pelos presentes Um beijo Tem print Já Parabéns 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 Não é lua isso É o que? Bota na boca Não, eu não gosto Se você gostar de mim Você vai colocar na boca, mãe Na sua boca Experimenta Qual coisa você cospe Se você não gostar Não, vamos por de sato Eu já comei Eu não gosto de ele Maravilhoso Você acha mesmo Bom E o que que é que você ia dar pra ele? Polvo Polvo Gente, polvo é tudo Bom, gente Agora eu vou cortar o bolo Na verdade, continuar Porque eu já Tipo Mas enfim Vamos lá Ai, quero muito Vamos ver Nossa, olha Esse bolinho De quem que vocês acham Que vai ser o primeiro pedaço? Comenta aí Vai ser do Martão Porque deu grudinho Porra Será que vai ser do Martão? Vai ser dele Será? Clara É dele, certeza Quem que será? É do Martão É do Martão Eu sei que você tá fazendo isso Só pra te dar, Pabllo Não Segura aqui o pratinho É, também tá fazendo isso Só pra você me dar também Também Mas certeza que vai ser do Martão E o primeiro pedaço vai para o meu Meu pra mim Cachorro Provado? Uma nota de 1 a 10 Terminamos aqui o nosso dia A gente jogou Ludo Todo mundo E eu ganhei E eu chorei O Palo perdeu Ai, não dá pra roubar no Ludo O Palo perdeu O meu pai ganhou em segundo lugar O Martão ganhou em terceiro Minha mãe ganhou em quarto E o Palo em último Sim, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse foi basicamente o meu dia Agora eu vou tirar a maquiagem Vou tomar um banho E tudo mais Bom, se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Se inscrever no meu canal Curtir, comentar Compartilhar com seus amigos Me segue nas minhas redes sociais Me segue no Insta No TikTok ArrobaBierreiro E é isso, gente Beijos